Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro, anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tique, tique, tchá Ligue a perneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, é hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, é hora de descansar O sol já tá cansado, a hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijama colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma estarinha e os olhinhos vão fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Olá Mili amigos, aqui vai uma Mili dica Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições E mastigar os alimentos com a boca fechada Não devemos falar com a boca cheia Ser educado é muito legal Mili Mili beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Rá, 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 ró, ró, ró Ela tem é uma só Rá, 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 ró, ró, ró Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, 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 o sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, 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 o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem a cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem a uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem a uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem a uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem o pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem o pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri